Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino aqui uma receita maravilhosa pra você estar recebendo as visitas, pro cafezinho da tarde e tudo mais É uma receita de bolo, de um bom moncado É muito gostoso, só que ele é bem diferenciado porque não é apenas de coco, é de coco com abacaxi Já pensou essa combinação? Sensacional, né? Então vamos deixar de conversa, partir eu te ensinar a receita de hoje Combinado? Bora lá! Vamos então começar aqui Como é uma receita bem fácil e a gente precisa do abacaxi já cozido no formato de doce, né? Ele caramelizado Nós temos que começar por ele, tá bom? Que é simples, vamos fazer da forma mais tradicional possível Um abacaxi na panela, frigideira Mexe-credi-chá de açúcar Não precisa adicionar água porque o abacaxi solta muita água Fogo médio, vou mexer aqui no início Só mesmo para envolver esse açúcar por todo o abacaxi E aí vamos aguardar esse abacaxi cozinhar, soltar a água dele e reduzir Eu mostro para vocês o ponto que o abacaxi deve ficar E aí a gente reserva ele para a receita, tá bom? Aguardar ele esfriar Vamos deixar aqui no fogo Aqui o abacaxi cozinhou bem, ó, vou até desligar aqui o fogo Toda a água que ele soltou, ó, basicamente evaporou Estão vendo aqui? Aí nós vamos separar esse abacaxi para usar no nosso bolo, né? No nosso bom bocado Mas aí vamos aguardar ele esfriar Porque ele está muito quente, tá bom? Quando ele ficar em temperatura ambiente A gente já começa o processo de tudo Só aguardar um pouquinho Se você quiser Até pode retirar aqui da frigideira, da panela que você fez Porque aí reduz o calor, né? A panela está bem quente Pode colocar em um pratinho que esfria mais rápido A massa é a coisa mais fácil do mundo Vê só Quatro ovos Ah, gente, vou falar uma coisa para vocês A forma já está untada, ó Enfarinhada E eu já coloquei o forno também para pré-aquecer a 180 graus Tá bom? Novamente, quatro ovos aqui dentro Uma xícara de chá de açúcar E misturo É bem facinho de fazer essa receita E o resultado é muito bom Muito, muito gostoso mesmo Mistura aí Eu entro com duas colheres de sopa de manteiga derretida Mistura, mistura Entro aqui com leite de coco 200 ml, né? Que é um vidrinho Um vidrinho inteiro Agora eu vou adicionar os secos Que é meia xícara de chá de farinha de trigo E meia xícara de chá de amido de milho O fermento a gente coloca por último Vamos envolver a farinha e o amido aqui Até desaparecer, até homogenizar, tá bom? Misturei bem, olha só Aí eu adiciono 100 gramas de coco Esse coco aqui é o de pacotinho de supermercado mesmo, tá bom? Dou uma envolvidinha aqui no coco Nossa, subiu o cheirinho do coco aqui Sensacional, eu amo coco, gente 50 gramas de queijo parmesão Misturo Entro agora com abacaxi Olha só Eu coloquei o abacaxi para drenar em uma peneira, tá? Para não adicionar nada de calda Eu quero só o doce do abacaxi mesmo aqui Sem a calda A calda você pode usar para fazer alguma outra receita Um pavê Um drink, tá bom? Fica o xaropezinho aqui, a calda Deixar reservado Aí eu vou envolver o abacaxi aqui dentro, né? Envolver o abacaxi Finaliza com o fermento Uma colherzinha de sopa E mistura, mistura, mistura Até o fermento ele desaparecer Que é bem rápido, né, gente? Agora vamos colocar dentro da forma e assar Ó Aqui, então, eu tenho a forma já preparada, né? Untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo A medida da forma é de 17 por 27 E aqui não tem segredo, gente, ó Colocar tudo Zero segredos aqui, né? Ah, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Que é o que o Gabs vai fazer, hein? Guarda a caldinha de abacaxi Pra gente jogar depois que assar Tá bom? Eu mostro pra vocês Vou levar em fone pré-aquecido a 180 graus Aproximadamente 35 minutinhos Uns 40 Vai depender do seu forno Ele fica douradinho aqui por cima Eu volto já e mostro pra vocês Vamos assar Aí, ó, você pega um pouquinho daquela Da caldinha do abacaxi Aí você pode fazer isso, ó Fazer um fiozinho Prontinho E vamos agora retirar um pedaço pra vocês verem, né, pessoal? Ó Então é isso, pessoal Espero demais Vocês tenham gostado da receita de hoje Viu só O tanto que ele fica molhadinho por dentro O dourado é bem lindo E olha Não se preocupa que a caldinha Não deixa enjoativo, não, tá? Na massa, né? Na receita A gente só utilizou um monte de chá de açúcar Então não fica com aquele doce bem presente E é tanto coco, tanto abacaxi Que é uma mistura, assim, de bolo Com uma textura mais cremosa Aí puxa pra sobremesa É, assim, indescritível de tão gostoso Faz aí O que é que eu tô amando? Muito bom Quando você tá mordendo Que pega um abacaxi É uma explosão de sabor na boca Porque tem um sutil azedinho Do abacaxi E vem como se fosse o doce do abacaxi em seguida É muito bom Pra quem ama coco Essa receita, assim É fenomenal Quando fizer, volte aqui no meu canal Me conta a sua experiência Mas já garanto que será sucesso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente!